Olha eu aí, no retrovisor do carro. Bom, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou começar aqui dentro do carro. O Raul tá ali atrás. Raul! Olha, acho que tá pra ver ele ali, olha ele lá. Olha ele aqui, olha ele desse lado lá. Ele não sabe o que eu trouxe, mano, que tá dentro do porta-mala do meu carro. Eu tô assando aqui, tá um calor do deserto aqui onde eu moro. Vocês não tem noção, aqui tem um só pra cada, mano. Hoje tem um só pra mim, um só pro Raul, um só pro quem for. Então eu trouxe um negócio que tá dentro do porta-mala do carro. Raul vai ficar lá esperando, eu vou levar o carro até lá porque é pesado pra caramba. E hoje vai começar um desafio aqui no canal. E vocês vão entender mais durante o tempo. Calma, deixa eu pegar aqui o Raul. Ô Raul! Ixi, o Raul tá lá embaixo. Calma aí, eu vou até lá com ele, calma aí. E aí, hoje eu vou mostrar uma coisa pra você. O que é que você vai mostrar? Uma coisa boa, uma coisa legal. Ixi, ele comeu? O que que... Não, ele comeu não, homem. Me fala uma coisa pesada, Raul. Uma coisa mais pesada que você imagina na sua vida. É, um elefante. Um elefante? É. É quase o peso dele. Eita, deixa eu te mostrar. Tá cor também, né? Elefante? É da cor do elefante pra eu que é mesmo. Olha aí, sabe quem é isso, hein? É um cubo mágico. É um co... Eita. Lá, clica, 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 clica. Eu acho que isso é o like, isso aí, entendeu? Então, antes de eu mostrar isso aqui, mano. Antes de eu mostrar pro Raul, o que que eu vou querer fazer com isso? Vamos deixar muito like aí no vídeo, mano. E se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Demorou? Então, Raul, vamos lá. É o seguinte. Hoje eu tô... Ah, não, ele tá de sacanagem comigo, mano. Agora é esse. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. É esse de eu falar pra você o que que é isso? Eu acho que você já deve saber. Mas calma, mano. Eu vou tirar isso aqui daqui dentro primeiro. Vou tirar, não, né? Vou precisar de ajuda daqui, né, mano? Sério? Por isso que agora eu não sei se você não viu o peixe, você não dá, dá empurrada aí. Dá empurrada aí, empurra aí. Olha só o peixe. Ah, até o outro cara empurrando lá de lá. Empurra. É muito pesado, mas vocês não tem noção. Eu botei com meu pai, tive que chamar meu pai pra me ajudar a colocar aí dentro, porque olha, é pesado demais. Você não tem noção o peixe disso. É um cofre. É, acertou, é um cofre. Eu não vi aonde colocar nada aqui, nem aqui, nem aqui, nem desse lado. Mas eu fiz a mulher do outro lado, lá na frente. Calma, deixa eu tirar ele daí, deixa eu tirar ele daí. Segura aí. Calma, vamos colocar. Não, come, come, come. Outro lado, outro lado. É assim, pô. Não, não é assim não. É o contrato, cara. Meu Deus. Assim. Não aperte debaixo dele, hein, na sua mão. Ah, tá assim. Aí, ó. Assim. Aí, cara. Aí. Que maria, só zero. Aqui cabe todo o dinheiro que eu tenho. É 25 reais que eu tenho. Tem como 10, 20, 30, 40, 50. Ah, é assim que dá. Mano, como que é assim? Nem deve funcionar isso aqui, deve ser só pela chave ali, ó. Me enrola. Como é que funciona, velho? Bom, como é que funciona isso aqui, velho? Não é por aquele negocinho de rodar, né? É. É por uma chave, né? Eu sei. Não, não é por chave, não. Não é possível. A chave é só mais uma segurança. Ah. No vídeo de hoje eu trouxe um cofre, velho. Um cofre que eu juro pra você, mano. Ô, cofre caro da gota. Porque ele é caro e pesado. Olha aqui. Mano, é puro ferro. Eu tenho certeza que nem uma bomba estoura esse cofre. Será? Nem as minhas bombas de cana. Aí que a gente vai testar, mano. Então, eu trouxe esse cofre pra gente testar se esse cofre vai aguentar a pressão das bombas, se vai abrir, se não vai. Eu tava vindo agora pra gravar, mano. E eu vi um cara vendendo cofre. Eu falei, eu vou comprar esse cofre. Nem as bombas eu comprei, mano. A bomba que tiver dentro do meu carro, eu vou usar pra gente testar isso aqui. Só um teste, mano. São testes. E vocês vão deixar aqui nos comentários qual é a bomba que eu tenho que usar pra me tentar abrir esse cofre. Depois pesquisa quanto custa um cofre desse aqui. Qual que é mesmo? Se você vai agar a mão. Deixa eu mostrar pra você como é que funciona isso aqui. Isso aqui é o código, entendeu? Sim. É o código que ele tem. Aqui é a chave pra mais uma segurança. E aqui é onde abre, né? Aqui é onde se estrava pra falar roupa. Não, eu quero ver a brinca aí. A única pessoa que vai ter assim vai ser erro. Só você? É. Como é te abrir ele aqui, ó. Abre aí. Olha só. Dois mil anos depois. Aí é direita pro lado de lá. Ixi, tão comendo. Não, começou a fazer errado. Ixi, nem ele sabe. Sem. Fiz errado. Olha aí, ó. Uma. Duas. Três. Depois de muito bate-boca. E agora para a direita. Vinte e oito. Nada. Ixi, eu errei. Calma aí, calma aí. Eu errei, eu errei, eu errei. Maria. Eu errei. E dois meses depois. Vou abrir, ó. Vou abrir, ó. Toma. Quem falou aqui? Não, Ramosinha. Aqui é eu. É o que aí dentro? Muita coisa, ó. Nada. Olha lá o tanto de coisa que tem. Não vale nem 10 centavos. Não tem nem 10 centavos. Não tem nada aqui dentro. Mano, é muito duro esse cofre, mano. Vocês não tem noção. Para o grosso. O quanto que é, não? É, 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 acho que é só aqui, ó. Aí é... É aqui, é, 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 a, 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 como chama lá? A mecânica dele. É a mecânica da parte de fora. Aqui é as travas do lado, ó. Isso, aqui é as travinhas. Olha aqui as travinhas aqui, ó. Olha só. Olha. Mano, é sério. Esse cofre é muito doido, mano. Eu vou testar primeiro, antes de todo mundo, se as bombas que eu tenho é capaz de destruir esse cofre. Inclusive, ó, olha só. Eu não vou jogar lá dentro. Na verdade, eu vou fazer um negócio da hora. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou ver a reação lá de dentro com a minha GoPro. Eu vou colocar a minha GoPro lá dentro pra nem ver, ó. Vai ficar tudo escuro, pô. Não, é só pra não ver o barulho, tá? Pra ver se é a porta aberta. E, ó, bota ela aqui pra cima assim, ó. Pronto, já era. Show de bola. Bom, como eu não comprei nenhum tipo de bomba, mano, eu tô aqui, ó. Acabei quatro. Não vai jogar uma dela também. Tô aqui com a boladão. Tô aqui com o busca pé, que eu não sei como que é mesmo esse busca pé. Eu esqueci. Qualquer coisa, não vai soltar até os dois juntos. Trouxe também o busca pé normal. E trouxe a Borginha. Olha só. Tá ligado aí dentro até agora, viu? A GoPro tá ligado aí dentro. Olha lá onde tá a GoPro. Tá lá no cantinho. Vai ficar lá dentro. Lá eu vou fechar ela aqui. Vou jogar uma borginha lá dentro. Com a GoPro lá dentro. Assim, ó. Ó. Ó, bem aqui, ó. Não aconteceu nada. Não vai acontecer merda nenhuma. Eu fico muito medo de quebrar esse cofre, mano. Será que tem como a gente fechar agora pra não ir ver se abafa mesmo? Segura forte, porque ele deu uma saidinha. Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer mais nada. Fez só um barulhinho alto. Olha o que eu tenho aqui, vem cá. Uma martela toda de ferro. Isso aqui é ferro por nós, ó. Eita, peste, Raul. Eu quero ver o cabo abrir esse ponto. Não, não, não. Não, não. Aqui, ó. Vou jogar o busca pézinha. Vamos ver. Ah, vai ser em cima. Vai ser em cima aqui. Aí, ó. Vou assinar, hein? Vai. Será que vai sair? Acho que não. Eita, padarosca. Eita, lasqueira. Sabe o que aconteceu? Nada. Merda nenhuma. Se o busca pé não quebrou, agora não vai colocar esse aqui. É o Rab 4. Vou deixar a portinha aberta pra GoPro. Oi, GoPro. Tá aberto aí. Eita, lasqueira. Na bexiga. Não acontece por merda nenhuma. Olha lá. É bem aqui que eu coloquei, ó. Só tá sujinho. Mano, só o martelo que deu a marca, velho. Olha. Só o martelo que deu essa amassadinha. Você é louco. Imagina uma retona. E aí, uma retona. Vou dar uma retada aí em cima. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou colocar dois busca pézinhos. Dois. Dois. Vou até tirar a varita aqui, ó. Vou amarrar uma fita nele, ó. Pronto. Tá lindo isso aqui, ó. Ótimo. Tá bom aí? Fumaça aqui é bom, tem. Agora, cofre que é quebrado, não tem. E lembrando que esse aqui é só um teste pra gente ver a resistência dele por fora. No próximo vídeo com cofre que vocês deixarem aqui no comentário, eu vou colocar a bomba lá dentro. Acho que lá dentro também vai fazer tanto barulho fechado. Será? Vamos jogar isso aqui agora, Raul. Para a única. Para a única. Vem cá, Raul. Essa tá sinistra. Essa tá sinistra. Eu acho que lá dentro nem deve ter feito tanto barulho. Será, mano? Eu acho. Eu deixei a GoPro lá dentro justamente pra isso, pra gente ver o barulho que é lá dentro. Agora eu peguei uma B4. Vai esmagar a B4? Merda, que bagulho pesado. Hoje tem a GoPro aqui dentro, calma aí. Tem, tem. Vai esmagar a B4? Vai esmagar a B4. Nossa, esmagou ela, Raul. Vai lá. Será que dá pra ver ela aí, Raul? Só a cabeça da bichinha. Foi lá, hein, Raul. Eita, pera. Lá vai. 3, 2, 1, foi. Eita. Acendeu. Eita, Raul. Amassou, hein? Ó, deu uma amassada, Raul. Olha aqui. Olha aí a marca dela. Será que um trem de terra vai destruir isso aqui? Agora eu tô começando a duvidar. E aí? Eu também tô, hein, mano? Lembrando que vai ser vocês que vai deixar aqui no comentário qual vai ser a bomba que eu vou vir aqui e vou colocar nesse... Tem esse... Esse cofre, esse cofre. E aí eu sei o jeito que esse cofre aí não vai aguentar. Colocando duas para a única amassada igual você botou essa B4, aí não aguenta não. Aí, foi. Aí, ó. Aqui também tá na régua. Ah, na régua aí? Ixi, lá vai eu então, hein? Só um trovão. Um trovão, mano. Vou pegar uma alvina, Raul. A alvina não jogou. Você acha que você vai dar um pulinho? Não, mas você... É o que você pediu pra um elefante pular, filho. A alvina é boa, Raul. A alvina é boa. Vai lá, lá vai eu. Vou acender. Ela tá bem aqui, assim, ó. Bem no meio. Vai. Lá vai eu. É, mas acho que não vai acontecer nada. É que essas bombas aqui, acho que nem adianta você mexer mais, que não vai acontecer nada, não. Eu acho que não adianta eu mexer mais com isso aí, não, porque não vai adiantar é merda nenhuma. Não vai, não. É o seguinte, vamos fazer um negócio da hora, mano. Eu vou chamar o Raul, o Vlad, o Balian, o Barone e o Gabriel. Boa. O bonde. Então deixa aí nos comentários o nome de cinco bombas que o bonde vai escolher uma e vai vir aqui e vai soltar aqui dentro. Cada um vai escolher uma. Cada um vai escolher uma bomba. É isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu vou embora agora e levar esse cofre pra casa. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que vai estar ajudando demais, demorou? Então é isso aí, é nóis, tamo junto, fechou?